Olha aí, ó, sem atraso, sem atraso, tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui, tamo na resenha. Ó, daqui a pouquinho tem Jean Silva, vamos falar sobre a polêmica do Evloev. Me parece que o Jean pediu essa luta, mandaram a luta e o cara não quer aceitar, então vou esperar o Jean entrar aqui e ele vai contar pra gente o que tá rolando, tá? Sim, senhor. Falei com ele ontem à noite, tá tudo certinho, combinado, um abraço fechado, te vejo amanhã. Então, tamo esperando, tamo esperando. Parabéns, Vini, galera, tá tudo aí, ó. André Carvalho, João Marcelo, LF, Klauber, Ragner dos Santos. Ah, o Ragner já começou falando da parada do sexto round. É o seguinte, alguém, algum mané aqui do chat tentou fazer uma intriguinha da gente com o sexto round, semana passada, alguém fez assim, tipo, ah, o Renato do sexto round falou que o Moicano não tem jogo pra vencer o Sandeni. E aí, cara, como tá o Parumpim aqui, que é head coach do Moicano, eu falei, cara, eu não vou botar assim, né, tipo, na frente do Parumpim, porque o Parumpim, você sabe, o cara vai ficar puto, sabe assim, tipo, se eu fosse head coach do Moicano e o cara falasse assim, eu ia mandar o cara tomar no cu. Falei, cara, manda ele lá lutar, então, tipo, entendeu? Aí eu fiz assim, olha, o Tananã, Alessandra, tudo bom? Falei, olha, o Tananã do canal Tananã, já que já é pra não dar treta, entendeu? Disse isso, isso, isso. E o Parumpim falou, cara, de repente ele pode estar certo, fez toda uma análise legal lá. Falei, olha, já que foi assim, tão... Não foi tão pesado quanto o Parumpim? Tão pacífico, né? Olha, foi o Renato do sexto round, mas eu não sabia se foi o Renato, eu li que o cara mandou aqui, entendeu? Ó, chapéu de burro na minha cabeça, nunca mais farei isso, porque no final das contas saiu um corte disso e o corte, absurdamente pacífico também, nada, porque a conversa foi de boa, a gente falou, porra, gosto das... Cara, o único canal que eu assisto alguma coisa de vez em quando, eu evito só pelo meu próprio conteúdo, não pra... Porque as análises do cara são boas e eu não quero que a ideia dele influencie a minha, só por isso que eu não assisto tão assiduamente, entendeu? Mas, cara, é de longe o melhor canal que tem do estilo, assim, não tem cara nem na mesma prateleira que ele. É, aí... E a gente falou isso, o Parumpa também falou isso, o Parumpa falou, não, não, porra, o Renato é bom, eu gosto e tal, não sei o que, é legal. Só que... Aí o Renato foi lá, comentou no negócio, falou, olha, eu... Porra, eu nem falei disso, os caras tão tentando causar treta e tal. E é isso, aí entendeu? Aí ele fez até um vídeo ontem, ele contou, ele contou um pouco do... Ele falou, a minha treta com o Moicano, fez zoando, né, porque não tem treta. Então, gente, quem perde é a resenha, porque se eu não posso confiar no que vocês estão falando, eu vou começar a menos e menos ler e trazer no ar aqui o que vocês estão escrevendo, cara, porque é foda isso. É, a gente vai ter que pressupor toda vez, na verdade, quando o relacionário é o nome de alguém que pode ser mentira. É, entendeu? Tipo, é, exatamente, eu nem vou falar, eu pulo de vez que eu não... Cara, eu já não acompanho de propósito que eu sei como é que é, que é pra não ter tretinha, não ter... Ai, todo mundo é muito doído, todo mundo é muito chato, não tô dizendo que foi o caso, óbvio. Mas eu já não me envolvo muito com a galera justamente por causa disso, sabe? Então, é, a gente tá fazendo a parada ao vivo, que é mais legal, dá pra interagir com vocês e tal, mas, por favor, sem... sem chance. É, eu vi, exatamente, exatamente. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. É sempre assim. Ah, que mais?